Biotecnologia é uma das palavras da moda. No entanto, muito pouca gente conhece a sua abrangência e as implicações na vida cotidiana. Parte do que comemos e até dos medicamentos que consumimos vem de projetos de biotecnologia. Segundo a Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU, biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que use sistemas biológicos, organismos vivos ou derivados destes para produzir ou modificar produtos ou processos para usos específicos. Utilizada desde a antiguidade para a produção de pães e bebidas fermentadas, foi no decorrer das últimas cinco décadas que a área experimentou uma evolução surpreendente. através do estudo da estrutura do DNA e o seu mapeamento. Interessados em conhecer um pouco mais sobre o tema, visitamos um Instituto de Excelência que funciona dentro do IPEM e trabalha na pesquisa e desenvolvimento de proteínas para áreas tão distintas como a produção de hormônios de crescimento e de medicamentos de combate ao câncer. Voltamos ao IPEM no Campus da USP em São Paulo para conhecer o Centro de Biotecnologia. Quem nos recebeu foi o professor Carlos Roberto Jorge Soares, o gerente do Centro. Professor Carlos, conta um pouquinho para a gente a história do Centro de Biotecnologia e o que acontece aqui, as pesquisas que são realizadas, as atividades que são desenvolvidas no Centro. O que, Cabiano? O CB, o Centro de Biotecnologia, é um dos institutos aqui do IPEM, dos 11 centros que tem aqui no IPEM, o nosso instituto. E o nosso foco, a nossa característica principal é trabalhar com pesquisa e ensino. Esse é o nosso direcionamento, a nossa tradição. O nosso centro começou em 1962, faz bastante tempo. No começo, os nossos laboratórios eram no antigo reator. A partir dos anos 70, foi construído esse prédio, que a gente vai ter a oportunidade de visitar e conhecer, e onde foi dado início ao grande desenvolvimento do nosso centro. No começo, como aqui era o Instituto de Energia Atômica, nossos trabalhos eram bem focados na área nuclear. A gente trabalhava com rádio-missaios, com radiação de proteínas ou de venenos para produzir anticorpos, ou também com dosimetria biológica, os efeitos da radiação nas células. E essas linhas ainda existem, mas com o passar dos anos, teve muitos desdobramentos, e o nosso trabalho simplificou bastante. Para você ter uma ideia, uma das razões, um dos músicos que nós tivemos foi em 1970, em 77, nos anos 70, tivemos a visita de uma Prêmio Nobel, a doutora Rosaline, que trouxe para nós os princípios do rádio-missaios, que naquela época era uma tecnologia de ponta, que possibilitava a dosagem de hormônios em quantidades muito pequenas na circulação. Isso aí também deu uma revolução no nosso centro. E com o passar do tempo, a gente passou a desenvolver, por exemplo, esses kits, estudar esses ensaios, esses rádio-missaios. E o que a gente fazia? As proteínas, os hormônios que a gente usava, padrões ou controles de qualidade, eram extraídos antigamente de hipófises ou de tecidos humanos. E com os problemas éticos e ilegais, passamos também a buscar outras alternativas. E bem nos anos 80, que estávamos começando a sintetizar as proteínas recubinantes, e entre elas o hormônio de crescimento, a insulina, que eram hormônios, a gente começou a entrar nesse campo. E aí abriu essa perspectiva nova da biotecnologia no nosso centro. A proteína é o nosso grande foco, a gente estuda bastante ela, essas proteínas, tanto a sua caracterização, além da sua síntese, a caracterização, purificação e aplicação. E com isso, nossas pesquisas se desdobraram bastante. E vocês vão ter a oportunidade de ver o que a gente faz agora, atualmente, no nosso laboratório. Temos linhas, como eu falei, síntese de proteínas recubinantes, que é também bastante interessante, bastante forte. Dentro disso, também, a gente se aprofunda um pouco mais. Mas, em vez de sintetizar as proteínas, por que não colocar um gene dentro das células e fazer as células produzirem já as proteínas que o organismo ou o tecido necessita? Terapia gênica. É uma cura, uma cura que é um outro enfoque, é um outro desdobramento, é uma outra tecnologia de conta que também nosso centro está enfrentando e está tendo sucesso. E você vem conosco, a partir de agora, então, junto com o Dr. Carlos, conhecer um pouco mais do trabalho do Centro de Biotecnologia. Bom, Fabiano, vamos começar a conhecer um dos laboratórios, que é onde começa tudo, realmente. Onde a gente começa a sintetizar o nosso plasmídeo, a trabalhar com o nosso DNA. Vamos lá. Vamos lá. Trabalhar com o DNA não exige grandes equipamentos. Exige apenas cuidados. Aqui o que a gente faz? A gente pega um DNA, modifica ele, altera ele, corta pedaços, emenda pedaços e forma um plasmídeo. Esse plasmídeo a gente coloca dentro de uma bactéria ou dentro de uma célula e, a partir daí, esse novo hospedeiro vai sintetizar uma proteína, que é o que está direcionado para aquele plasmídeo comanda. Então, esse é o nosso trabalho. E aqui, nesse laboratório, se faz isso. Trabalhar o DNA, preparar o plasmídeo para iniciar o processo. É toda a engenharia recombinante. Qual é a próxima etapa que nós vamos conhecer agora, professor? Vamos conhecer a fermentação, que é aquela etapa em que o bichinho, a bactéria, no caso, cresce. É como fazer para essa bactéria se multiplicar e produzir aquela proteína que a gente quer em grande quantidade. Então, vamos lá. Bom, Fabiano, aqui é outra etapa do processo. Vamos falar um pouquinho do meio de cultura. Aqui é onde a bactéria cresce. Cada bactéria tem suas especificações, seu meio apropriado. Aqui é uma escala pequena. Você faz o seu micro-organismo crescer. Aquele que recebeu o DNA, recebeu o plasmídeo. E aí, você, a partir desse material, você pode seguir os seus experimentos, se for uma escala pequena, ou pode usar como inóculo, por exemplo, para um fermentador. Onde você consegue obter volumes maiores e você consegue também ter mais controle sobre o crescimento. pH, aeração, oxigenação, rotação. São fatores que ajudam a ter uma performance melhor no crescimento e aumentar o rendimento da expressão da proteína que você quer. Essa seria a etapa da fermentação. Ela dura, em média, há quanto tempo, professor? É, varia. Depende um pouco da metodologia que você usa. Mas a bactéria é um bichinho que cresce com bastante velocidade. Um processo de 24 horas é mais do que o suficiente para você fechar todo um estudo aí. Ótimo. E qual é a próxima etapa que nós vamos conhecer agora? A gente falou um pouquinho de bactéria. Vamos mostrar as células, que também são outros pedeiros. Vamos mostrar onde a gente cultiva esses micro-organismos, essas células humanas ou de cabudongos, de outros bichos. Bom, professor, e nesse espaço, o que acontece? Como eu falei, esse aqui é um laboratório basicamente para cultura de células. Pode ser o cultivo de uma célula de mamífero, que foi modificada geneticamente, que produz uma proteína de interesse. Pode ser um estudo que você analisa drogas que podem ser tóxicas para as células. Então, você faz um ensaio de citotoxicidade. Pode ser também um laboratório, aqui é um dos laboratórios de cultura de células que temos no centro, que também pode trabalhar com radiação. Então, você pode ver o efeito da radiação sobre as células, usar esse, criar, desenvolver ou adaptar um modelo para a dosimetria biológica, analisar o efeito da radiação sobre as células. Então, é um laboratório bastante diversificado, tem muitas atividades. E temos uns três ou quatro laboratórios como esse no nosso centro. Bom, e daqui nós vamos para onde agora, professor? Bom, seguindo o fluxo normal de um processo de síntese de purificação, vamos agora ver a parte da purificação, um laboratório de purificação, um dos vários que temos aqui no centro. Vamos seguir e dar continuidade nesse processo. Tá, tá, vamos lá. Vamos lá. Bom, Fabiano, aqui que está um dos laboratórios de purificação de proteínas. Então, aqui a gente pega aquele extrato de bactéria, ou aquele meio de cultura das células modificadas geneticamente, e faz todo o processo de purificação da proteína de interesse. Ou, também, como falei, tem outras aplicações. Você pode pegar um extrato de veneno, extrair as proteínas, separar, identificar as proteínas, ver se essas proteínas têm princípio ativo, têm um efeito biológico. Vamos estudar isso. É interessante? Vale a pena sintetizar? Quer dizer, abre um leque enorme de aplicações. E a purificação é uma dessas etapas importantes. E temos aí vários laboratórios no nosso centro que trabalham com isso. E é basicamente composto por esse sistema? Você tem que ter um equipamento que analisa e lê as amostras que vão eluindo das colunas. E aí o que você explora? As características da proteína. pH, tamanho, pontos elétricos, melhor para fazer a purificação, hidrofobicidade, afinidade pela água. E você, com esse conhecimento, sabendo, utilizando essas técnicas de separação, você consegue passo a passo isolar, ou quase isolar, uma proteína que você tem interesse. E esse equipamento ajuda. Você vai acompanhando a iluição da proteína, vai acompanhando a pureza da sua proteína, se tem contaminantes, se tem formas alteradas. Enfim, é um outro mundo, é um outro estudo, é uma pesquisa. Mas faz parte desse processo todo e a gente faz isso aqui no nosso centro. E aqui, professor, que etapa é realizada nesse processo? Bom, aqui é mais uma etapa, mais uma fase daquele passeio pela biotecnologia, pelo passeio do nosso centro. Aqui seria o laboratório de análise da qualidade da proteína, ou da etapa da purificação que a gente está fazendo. Então, a gente usa técnicas físico-químicas, por exemplo, o HPLC, onde a gente observa a pureza da nossa proteína, se ela está respondendo às características que ela possui, se é aquilo esperado e, enfim, vai complementando todo um processo. É uma etapa de análise de qualidade também da sua purificação. E pode ser aplicado também para outras proteínas já puras ou para analisar outras drogas que você queira ainda explorar ou entender como ela funciona ou como ela se comporta físico-quimicamente falando. E, traduzindo para quem está nos assistindo, leofilizar seria... Leofilizar é uma etapa, é um processo no qual você transforma um líquido em pó. Aquele líquido, ele evapora sem derreter, ele sublima. E, para fazer isso, tem que ter um equipamento especial, com controle de pressão e controle de temperatura. Isso é importante para quê, professor? Aumenta a vida útil, facilita o manuseio? Por que o processo... Qual é a importância desse processo para a manutenção desse material? A leofilização pode ser usada para concentrar, para conservar e, na verdade, facilitar o transporte também. Porque a proteína ou a substância leofilizada fica mais resistente. Então, não precisa, por exemplo, ficar conservada em freezers, pode ficar a temperatura ambiente. Então, tem várias vantagens. E você também pode, depois, controlar o volume final da amostra, porque é um pó. Então, ele não tem volume. Você pode pôr na concentração, ressuspendendo a concentração que você quiser. Dos projetos de pesquisa desenvolvidos aqui, nasceu, na incubadora de empresas da USP, um centro de excelência em boas práticas laboratoriais, a Biosínteses. Uma parceira entre pesquisadores e alguns dos ex-alunos dos seus programas de pós-graduação, que permite atender as demandas do mercado brasileiro na área, transferindo a tecnologia de ponta desenvolvida no centro. Muito bem, professor. É isso? É. Fizemos um passeio. Claro que tem muito mais coisa para mostrar. Na verdade, a biotecnologia é o mundo. A gente está explorando esse mundo. Mostrei para você um pouquinho do que a gente faz. Como pegar uma bactéria e transformar aquilo num produto e depois passar essa ideia. Tem parceiros que vão levar para frente isso e jogar para o público, para a população brasileira. Acho que essa é a grande meta do pesquisador, desenvolver aplicações do seu experimento que sejam práticas, que sejam aplicadas para a população. Essa é a nossa meta. E mostrei um pouquinho do que a gente faz. Esse é um pouco do caminho com suas várias entradas, seus vários abismos e dificuldades, mas também temos bastante sucesso. Acho que deu para mostrar um pouquinho do que a gente faz. E espero que você tenha ficado satisfeito com o que viu. Está ótimo, professor. Com certeza ficamos muito satisfeitos. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome de toda a equipe da TV USP e daqueles que nos assistem. Foi um prazer. Um abraço. Apareça mais vezes. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.